Olha só, voltamos a falar sobre a cheia do Rio Doce, o repórter Ivan Duarte e também Hector Nascimento, repórter cinematográfico. Eles estão ao vivo no bairro Jardim Alice. Oi, Ivan! Rapaz, não tem nem que perguntar como é que estão as coisas por aí, porque já se sabe, ó. Uma imagem diz mais que mil palavras, né, Nico? Como você pediu, nossa equipe de reportagem está visitando outras partes aqui da cidade. Nós estamos no bairro Jardim Alice, essa aqui é a antiga Rua 1, atual José Faustino Tebas. Como você pode ver ali, meio de locomoção é através do barco, como está utilizando ali o rapaz junto com o cachorro. Eu e o Hector Nascimento também visitamos outras ruas aqui do bairro, como a Teodoro Delfino, a Rua Ives de Tarsi, a antiga Rua 5. E conversamos também com moradores, Nico. Todos eles relataram a mesma situação, todas as ruas, dessa maneira aqui que está a antiga Rua 1, a José Faustino Tebas, Nico. E é possível perceber aqui também, nessa nossa participação, céu muito nublado, já algumas gotas de chuva caindo. Possivelmente vem chuva aí, mais chuva para governador Valadares, Nico. Eu volto com você aí no estúdio com essa imagem do Hector Nascimento, aqui do bairro Jardim Alice. Tá certo Ivan, você tendo condição de conversar com os moradores aí, né, quiser gravar alguma coisa para logo replicar com o Saulo Bernardo, né, no MG Record, você fica à vontade aí. Segue a sua rotina, obrigado por me atender, você é Hector Nascimento. E duas coincidências nessa fala dele, né, primeiro o nome da rua, José Faustino, era o nome do meu pai, né. E você morava ali, né, Lamonier? Lamonier morava nessa rua aí, mano, que coincidência. E José Faustino, o nome do meu pai, né, José Faustino de Moura, aí é José Faustino Avelar, que ele falou? É, José Faustino Tebas, né. Eu lembrei Tebas, lembrei do Júlio César Tebas de Avelar. Obrigado, viu Ivan? Daqui a pouquinho você tá de volta aí.